Música Nas férias e feriados aumenta o número de reclamações nos postos de atendimento dos juizados especiais instalados nos aeroportos do país. Em Brasília a maior reclamação foi em relação a falta de informação por parte das empresas. Carnaval é uma das datas festivas que o brasileiro aproveita para viajar, festejar e relaxar. O fluxo de passageiros nos aeroportos de todo o país aumenta e algumas pessoas acabam tendo algum tipo de problema com as empresas aéreas. Você chega a tempo, mas não o suficiente para fazer o check-in. A aeronave ainda está em solo, mas muitas vezes eles não deixam você entrar. E o que eu fiquei chateada é porque nesse dia a aeronave ainda atrasou por mais uma hora. Então eu tinha uma hora e vinte para a decolagem e eu já não pude mais despachar a sua bagagem. E acabei tendo que pagar a tarifa. E você já tinha feito o check-in pela internet, não é isso? Já tinha. O chato é que quando acontece o contrário do voo atrasar, a gente tem que arcar com as consequências. Por falta de entendimento, por falta de sensibilidade com o cliente, na porta do avião ela chegou, cortou o acesso e disse não, não, fechou a porta. Só do bilhete. Isso aí foi triste, simplesmente. O senhor já estava lá na porta do avião. Já lá no avião. O avião fechou, ela demorou cinco minutos para atender falando no rádio. Quando fui me atender, aí o avião fechou a porta agora, não posso fazer nada. Chamou o gerente, avisou, todos uma palavra só, não posso fazer nada. Tive alguns problemas, principalmente mal atendimento, as bagagens que não sabíamos onde estava, pouca informação do pessoal de solo. Então, coisas assim que eu acho que poderiam ser sanadas, com um pouquinho mais de informação para nós que somos passageiros, e as empresas também nos apoiarem mais, o que eu estou vendo, que está muito, muito ruim. O Juizado Especial do Aeroporto trabalha para que esses contratempos sejam resolvidos de forma rápida. Tem a finalidade de atender as situações emergenciais de pessoas que estão no aeroporto, não tem como ir a um juizado, e há uma falha na relação de consumo com as companhias aéreas. Muitas vezes as pessoas pensam que aqui é uma justiça especializada, tal qual ocorre com as varas de famílias, o que não é o caso. Caso o passageiro tenha um dano, retorne para casa, e dentro do prazo da prescrição resolva ingressar com a ação contra a companhia, aqui não é o local apropriado. Ele tem que ingressar dentro da distribuição do fórum, ou do local do dano, ou do domicílio do consumidor. Dados do Juizado Especial do Aeroporto de Brasília mostram que em janeiro deste ano foram realizados 691 atendimentos. 433 relacionados a pedidos de informação nas empresas. Deste total de atendimentos, foram realizados 168 acordos informais e 78 novas ações foram propostas. Margarete foi uma das pessoas que passou por um problema e procurou o Juizado. Disseram que eu cheguei no aeroporto atrasada, porém eu tive que comprar outra passagem. Na volta eu achei que minha passagem de volta estava tudo certo, cheguei no aeroporto mais cedo. E tive uma surpresa quando eles me disseram que quem não vem não volta. E o que eles me alegaram no início é que eu estava em atraso, mas em 30 minutos eles conseguiram me vender novas passagens e eu consegui embarcar no mesmo voo. No mesmo voo. Hoje eu estou lutando na justiça porque eu me senti lesada. Em Brasília, o atendimento do Juizado Especial do Aeroporto é gratuito e se destina a questões que envolvam até 20 salários mínimos sem a necessidade de um advogado. O posto funciona das 6 da manhã até meia-noite em regime de plantão, nos sábados, domingos e feriados. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o advogado de direito do consumidor, Isley Dutra. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Como funciona o atendimento nesses juizados? O objetivo principal é buscar a conciliação, né? É, verificou-se um aumento muito grande de demandas em relação ao direito do consumidor, direito do passageiro que tem o direito básico à informação e até hoje esse direito ele é usurpado, ele é atacado pelas companhias aéreas. E aí surgiu essa iniciativa de alguns TJs de cinco estados hoje de criar um juizado dentro do aeroporto já para atender de imediato com a agilidade característica dos juizados essa demanda desse passageiro, ou seja, por falta de informação e por outras demandas que todos, infelizmente, já conhecemos. O atendimento é sempre gratuito e com limite para a causa? Sempre gratuito. A primeira instância dos juizados, ela não tem sequer custas judiciais. O que existe é uma limitação de ordem econômica que é até 20 salários mínimos o consumidor, no caso o passageiro, ele não precisa nem estar assistido por advogado. A partir de 20 salários mínimos até 40, ele obrigatoriamente tem que estar assistido por um advogado. E o que ultrapassar 40 salários mínimos já foge da competência do juizado e passa para a competência da justiça comum. E esses juizados, eles analisam qualquer problema que o passageiro tenha com uma companhia aérea? Quais os problemas mais comuns? Via de regra, o juizado vai ter competência para analisar qualquer demanda que o passageiro apresentar. Seria uma exceção à regra, por exemplo, uma demanda que exige uma prova pericial, por exemplo, o passageiro se machucou e demanda uma perícia médica, o que aconteceu. Isso aí, em razão da complexidade, você já foge um pouco da competência do juizado e desloca para a justiça comum, justamente porque você verificou um grau de complexidade da demanda. Mas, via de regra, 99% das demandas que surgem são da competência do juizado propriamente dito. De qualquer forma, mesmo nos casos mais simples, é bom o passageiro levar provas, documentos, enfim, na hora de procurar o juizado? É, recomenda-se ele fotografar tudo, anotar o nome de quem falou, guardar consigo comprovantes de pagamento, notas fiscais, se ele viaja, compra algum presente, guarda as notas fiscais comprovantes das despesas que ele teve, das compras, por quê? Infelizmente, uma das mais comuns é o extravio e violação de bagagem, né? Qual que é a orientação? O passageiro chega no destino, verifica que a sua bagagem está em desconformidade com o que ele entregou, ele vai preencher uma espécie de formulário informando a inconformidade da bagagem. E aí, a partir daí, a ANAC vai ser cientificada e o consumidor, se ele não for reparado materialmente, ele pode procurar o juizado no aeroporto ou, posteriormente, após encerrar a sua viagem. Pois é, ele tem algum prazo para reclamar, para procurar o juizado do aeroporto? Tem que ser no mesmo dia? Não, ele não precisa procurar no mesmo dia, até porque, às vezes, o consumidor está em trânsito, ele está em conexão, está, de alguma forma, impossibilitado de procurar o juizado naquele momento. O que ele deve observar é o prazo prescricional da demanda dele. Ele pode aguardar concluir a sua viagem para, então, no seu domicílio, procurar o juizado ou do aeroporto, no caso, assim que ele desembarcar, ou o juizado, propriamente dito, nas dependências do tribunal, após consultar o seu advogado. Enfim, o importante é que ele sempre reúna todo o conteúdo de prova, principalmente documental, para poder subsidiar aquela ação, aquela demanda dele. E como é que é formada essa equipe do juizado, né, que trabalha nos juizados? Toda vara, todo juizado, ela é presidida por um juiz chamado juiz titular. Você tem o juiz titular e você tem os assessores e os servidores, são analistas e técnicos judiciários que vão atuar como conciliador, como escrivão, enfim. Toda aquela estrutura interna de um juizado especial que fica nas dependências do fórum, também acontece o mesmo modelo dentro do aeroporto. E no momento de apresentar essa reclamação, tem que estar presente também um representante da companhia aérea para acompanhar, enfim? É, a partir do momento que o consumidor passageiro, ele formaliza a reclamação no juizado, e esse foi um dos facilitadores dos juizados especiais nos aeroportos, por estar dentro do aeroporto, normalmente as companhias aéreas já tem uma pessoa que é deslocada para esse juizado, para ouvir a demanda e para ir tentar uma conciliação, tentar um acordo, se tiver dentro da alçada e a companhia concordar com a demanda daquele passageiro. Agora, a conciliação, ela também é considerada um processo? Quer dizer, o juiz, ele precisa homologar, né? Qual a diferença da conciliação para um processo? Isso impede que o consumidor depois procure a justiça ou ali já é considerado o próprio processo? Depende do ponto de vista. Vamos lá. Quando você procura o juizado especial, via de regra, aquilo ali forma um processo. Só que o que acontece nos juizados especiais do aeroporto é o que eles chamam de acordo informal. O passageiro submete uma demanda, a companhia apresenta uma solução ou um crédito em passagens, ou um reembolso de uma tarefa, enfim, qualquer tipo de solução, e em muitos casos aquilo ali nem sequer virou um processo propriamente dito. Simplesmente o juiz homologa e pronto, o consumidor já está com o título executivo em mãos. Sobre a sua pergunta, o consumidor pode reclamar depois? Pois, depende. Muitas vezes a demanda é de cunho material, porque a companhia não deu assistência material, de hospedagem, de alimentação, não forneceu todos os subsídios obrigatórios previstos na resolução 141 da ANAC. Só que nada impede, mesmo ele fazendo um acordo ali, nada impede dele procurar depois o juizado, para de repente uma demanda de cunho material, de cunho moral, por danos morais que ele julgue ter sofrido. Ali se discute, se discutiu a indenização de cunho material, nada impede que ele procure depois para ser indenizada o seu íntimo, a sua moral que ele julga que foi afetada, que foi abalada. Ok, muito obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Jornal da Justiça. E você vai ver no próximo blog.